Oi pessoal, a receita hoje é doce de abóbora com coco. Eu espero que vocês gostem da receita porque ela é super fácil e super gostosa. Bora lá fazer a receita. Bom gente, pra fazer nosso doce nós vamos usar 1,5 kg de abóbora. Eu tô usando essa abóbora que se chama abóbora Halloween. Eu encontrei essa abóbora, ela é muito boa. Ela é ideal pra fazer doce, torta. Então procura aí se você encontrar, ótimo. Se não, procura comprar uma abóbora bem madura, tá? Ó, essa aqui, a diferença que eu achei dela é que ela tem a casca bem macia. Você consegue cortar fácil. Porque tem umas abóboras que a gente encontra que tem a casca dura, ó. Tá vendo? Então 1,5 kg. A gente corta, eu vou cortar ela nos pedaços assim, menores, que aí facilita na hora de cozinhar, tá? Ó, corta assim. Aí corta aqui no meio. É só pra poder facilitar no cozimento. Ó, e vai cortando os quadradinhos, tá? Se você não encontrar essa abóbora aqui, não tem problema. Ó. Tá bom? Então vamos lá pra panela fazer o nosso doce. Bom, então aqui na panela, com o fogo ainda desligado, meu fogão tá desligado, a gente vai colocar 1,5 kg de abóbora. Você pode fazer com moranga também, se você preferir. E aqui eu tenho 500 gramas de açúcar. Eu tô usando açúcar demerara, mas pode usar um açúcar cristal branco normal, tá? O bom pra fazer, é... Geralmente pra fazer doce, é sempre bom você usar um açúcar cristal, tá? Ele fica melhor. Então aqui tenho 1, tenho 500 gramas de açúcar demerara. Eu vou colocar 5 cravos da Índia, ó. 5 cravinhos. Não vou colocar muito, porque o cravo tem um gosto bem acentuado. Você pode usar anis também, se você preferir. E vou colocar uma canela em pau, tá? Agora nós vamos ligar o fogo. O fogão, no caso, porque o meu não tem fogo. Ó, então aqui, o fogo, a temperatura do fogão alta, por enquanto, até o açúcar derreter. Porque aí ele vai fazer com que a abóbora solte água, tá? Depois nós vamos diminuir a temperatura e deixar ele cozinhar lentamente no fogo baixo, tá bom? Então vou esperar ele começar a ferver e vou mostrar pra vocês. Ó, gente, ó o que eu falei. O açúcar derreteu, aí junta essa aguinha aqui, ó. E isso aqui que vai fazer a abóbora cozinhar, tá? Aí agora, nesse momento, a gente vai diminuir a temperatura do fogão e vai deixar a abóbora cozinhar lentamente até ela desmanchar toda e secar essa aguinha, tá? A minha mãe, ela faz doce diferente de mim. Ela cozinha primeiro a abóbora e um pouquinho de água e só depois ela coloca o açúcar. Depois, em um outro vídeo, a gente pode tentar fazer assim também. Mas eu prefiro fazer dessa forma que eu acho mais rápido. Então agora a gente vai diminuir. E vai deixar cozinhar lentamente, tá? Não precisa tampar. Deixa aqui na temperatura baixa. Ela vai cozinhar e vai desmanchar. De vez em quando você vem e dá uma mexida, tá bom? Já volto pra mostrar pra vocês como que tá. Ó, gente. Então, aquele caldo vai reduzindo, tá? Aí, o que você pode fazer? Se a abóbora não desmanchar sozinha, você vem amassando assim, ó. Vem dando uma apertada nela, que aí ela vai desmanchando todinha, porque ela tá bem cozida, tá? Ó, costuma ter uns pedacinhos ainda inteiros. Aí você amassa assim, ó, no canto da panela. Aí ela vai desmanchando toda, tá? Então, daqui a pouquinho a gente vai entrar com o coco ralado. Eu ralei o coco fresco, mas pode ser o coco de saquinho também que a gente compra no mercado, tá? Então, daqui a pouquinho eu já vou entrar com o coco. Vou deixar só reduzir mesmo um pouquinho esse caldo. E a gente coloca o coco. Ó, reduziu um pouquinho mais, a gente entra com o coco, tá? Aqui eu tenho 100 gramas de coco ralado fresco. Aí a gente mistura e vai deixar cozinhar aqui um pouco o coco com essa abóbora, tá? Ó, já tá quase no ponto, gente. Vai dando uma amassada, assim, igual eu falei pra vocês, ó. Amassa um pouquinho, que aí desmancha toda a abóbora. Ó, depois que eu coloquei o coco, já tem uns 15 minutos aqui cozinhando, então eu já vou desligar, porque, ó, eu passo a colher, já dá pra ver o pulo da panela, tá bom? Então eu vou desligar. Vou colocar ali atrás e vou deixar esfriar aqui na própria panela, tá? A quantidade não é muito grande, gente, porque fazendo em casa eu não tenho tacho. Quando você tem tacho grande, aí você quiser fazer uma quantidade maior, você pode fazer, é só dobrar as quantidades da receita, tá bom? Então agora eu vou deixar ali no cantinho, esfriando aqui na panela mesmo, e aí você já pode pegar o que você vai usar pra poder guardar, se é um vidro, se é um... uma... um... como se fala? Um negócio de colocar compota, um recipiente de compota, tá bom? Então, vou deixar aqui, ó. Tem uns pedacinhos, assim, inteirinhos, mas é só amassar, que tá tudo certo, tá? Então daqui a pouquinho, quando tiver frio, eu mostro pra vocês, pra gente colocar nos potinhos e tudo mais, tá bom? Bom, gente, o doce já tá frio, eu vou falar pra vocês agora como que você vai conservar esse doce, você vai pegar um vidro esterilizado, pode ser qualquer vidro, vidro de alguma conserva que você tenha usado em casa, só que tem que lavar muito bem e esterilizar. Você coloca numa água e deixa ferver por alguns minutos, que assim você esteriliza ele. E deixa bem seco, coloca o doce e pode levar à geladeira, ele vai ficar, vai conservar por aí um mês, um mês e pouco, na geladeira, tá? Quando você for tirar, não usa talher molhado, sempre talher seco e não compartilha o talher. O talher que você usou pra comer, não coloca de volta no vidro que isso pode azedar o seu doce, tá bom? E outra coisinha, pra você deixar o doce mais amarelinho, que você vai ver que o meu ficou mais amarronzado, por conta do açúcar demerara, que é moreno. É um açúcar moreno, que a gente chama de açúcar moreno. Então, se você quiser ele mais laranjinha, o doce mais laranjinha, usa o açúcar normal, o cristal normal, tá? Só esse detalhe, e se você também quiser ele mais grossinho, você deixa secar um pouquinho mais a calda. O meu, ele secou bem, porque agora, depois de frio, você vai ver que ele tá bem sequinho. O coco, ele meio que desaparece, mas tá ali o sabor. Tá perfeito, gente. A quantidade também, se você quiser uma quantidade maior, é só aumentar todos os ingredientes, tá? Então, vou mostrar pra vocês como que eu vou guardar o meu, e tirar a foto, e espero que vocês gostem. Ó, tá vendo? Já tá bem frio. Aliás, tá super frio, porque o meu ficou um bom tempo aqui parado. Eu deixei ele esfriar por completo, antes de guardar no vidro, tá? Ele ficou bem consistente, ó, tá bem cremoso. Quando você passar a colher assim no fundo, cuidado, tá, gente? Pra não agarrar no fundo. Então, no finalzinho, você passa a mexer mais. Ó, o meu ficou bem sequinho. O coco tá aqui, dá pra sentir super o coco, só que não dá pra gente ver direito, mas dá pra sentir muito bem. E também, outra coisa que eu quero falar pra vocês, ele não fica um doce muito adocicado, porque a quantidade de açúcar pra quantidade de abóbora é perfeita, tá? Se você quiser um doce mais docinho, você coloca um pouquinho mais de açúcar. Mas, essa quantidade que eu falo aqui no vídeo, que por sinal, eu vou deixar aqui na descrição, é o suficiente, não fica um doce enjoado, tá? Então, aqui, ó, eu tenho um vidro que eu comprei, esterilizei. Eu vou encher. Reduziu bem a quantidade de doce, porque é uma quantidade pouca que eu fiz, porque eu não tenho panela grande pra fazer uma quantidade maior. Então, se você tiver tacho na sua casa, você faz uma quantidade maior. Tá bom? Então, é isso, gente. Eu vou guardar aqui nesse vidro e vou deixar armazenado na geladeira. Eu gosto de comer de colher, por isso que eu faço esse doce de colher, que a gente come de colherada. Tá bom? Ó, tá super brilhante, textura boa. É isso. Ó, pode tirar a canela, tá? A canela e o cravinho também, você pode tirar. Não precisa guardar com a canela, não. Ela já fez o papel dela aqui, que foi da sabor e um aroma super agradável no nosso doce. Ó, eu não vou colocar tudo aqui nesse vidro, porque eu vou deixar um pouco aqui também, tá? Pra gente já comer depois de colherada, colocar na mesa depois do almoço, tá bom? Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Ai, Marina. Marina tá de fundo. Então, gente, essa foi a receita de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já se inscreve aqui embaixo, já acione o sininho das notificações e também compartilha com os amigos pra poder ajudar o canal a crescer. Beijo e até a próxima receita. Transcrição e Legendas Obrigado.